Se você achava que o rock estava morto, você não sabe o que tem por vir em 2019. Então confere aí! 2018 foi um ano bom, mas 2019 promete ser muito mais movimentado para os fãs de rock aqui no Brasil. E antes da gente começar, eu gostaria de saber de você, qual o show mais esperado para 2019? Aproveita aí também e já deixa o seu like no vídeo. E para quebrar tudo, em fevereiro, o Bush, que está divulgando o seu mais recente trabalho de 2017, que é o Black and White Rainbows, e também o Stone Temple Pilots, que está de vocalista novo e que também está divulgando o seu último trabalho, homônimo de 2018, vão fazer alguma série de shows aqui pelo Brasil. Os caras vão passar por São Paulo, Rio e também BH. Já o ex-Beatle, Sir Paul McCartney, vai aparecer aqui pelo Brasil em março para divulgar aí o seu mais recente trabalho, que é o Egypt Station. E o cara vai passar aí por São Paulo e Curitiba. Então se você aí é um Beatle maníaco e também fã do Paul McCartney, já fica esperto aí, pesquisa os preços, os ingressos, que provavelmente não vão ser aí muito onistosos para assistir. E em abril, os paulistanos vão receber aí o grande festival Lollapalooza 2019. Então a galera de São Paulo já fica esperta, porque a produção do evento está preparando aí uma grande festa para todos vocês, com artistas como, por exemplo, o Arctic Monkeys, que também vai fazer uma escalinha ali no Rio de Janeiro, o Kings of Leon, Lenny Kravitz, a banda brasileira Scalene, e também o Bring Me The Horizon, que é uma banda aí do metal um pouquinho mais pesado, mas que também vai ser muito bem recebido aí pela galera do Lolla. Já em maio, ali com um pezinho no meio do ano, o Slash e o Miles Kennedy vão vir aí com o seu super grupo para fazer uma série de shows aqui no Brasil. E os caras prometem estar em várias cidades, então as caras vão fazer aí oito estados, por aí. Estão divulgando aí o trabalho mais recente deles, que é o Living The Dream. Então se você gosta muito do trabalho deles, já fica esperto e já consulta as cidades que vão ocorrer os shows aí. E no meio do ano, normalmente lá mais ou menos para o mês de junho, ocorre o Festival João Rock, lá na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e que também reúne vários artistas famosos, como o Skank, a Peach, o Charlie Brown Jr., o Rapa, uma galera assim, bem importante, já passou pelo festival. E até agora, eles não lançaram ainda um line-up oficial, e assim que eles lançarem, com certeza vai ter vídeo aqui no canal para falar tudo sobre o João Rock 2019. E já passando um pouquinho mais à frente, o festival mais aguardado aqui no Brasil, que é o Rock in Rio 2019. E diferente da última edição, os caras vão voltar com a tradição do Dia do Metal, que é um dia realmente dedicado, a galera que gosta de um rock mais pesado, e esse ano vai estar recheado de atrações muito bacanas para quem gosta do estilo, como por exemplo, Iron Maiden, Sepultura, Mega Death, Scorpions, isso no palco Mundo, e no palco Sunset, vai ter o Antrax e também o Slayer. Então a galera que gosta de fazer um bate-cabeça aí, já fica esperto, porque em breve o Rock in Rio já vai abrir a venda dos ingressos. E além dessas bandas do Dia do Metal, outras bandas estão confirmadas aí também para o Rock in Rio, como por exemplo, o Muse, o Imagine Dragons, o Nickelback, e também os Paralamas do Sucesso, representando aí o Rock brasileiro, além do Sepultura. E agora é a sua vez! Qual dos shows aí que seria o mais legal para 2019? Comenta aqui, e não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para me ajudar na divulgação. Se você ainda não assistiu o último vídeo do canal, vou deixar um botão aqui para você assistir, e se você for novo por aqui, um botão para você se inscrever aqui no canal. Beleza? Até a próxima! Falou!